Senhor Jesus, Se é algo maravilhoso é sermos perdoados. Obrigado pelo perdão. Obrigado por ser um homem livre. Obrigado por ter o privilégio de falar uma igreja perdoada, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se estamos aqui foi a sua graça, Pai. Se estamos de pé é a sua graça. Se conseguimos chegar até onde chegamos é a sua graça. Não é nada de nós, Senhor. Eu me encontro aqui dependente do Senhor. Nossas habilidades não funcionam, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. É uma responsabilidade, Senhor, a falar um povo abençoado como esse que está aqui. Mas confiamos na sua graça, Senhor. Confiamos que cada visitante que veio voltará abençoado. Pois esta unção que já está aqui, Senhor. Eu creio que isso já está trabalhando em cada coração. Os hinos têm falado com nós. Esta peça de teatro que foi realizada, Isto foi uma pregação para cada um de nós, Senhor. Nos ajude agora quando vamos falar a sua palavra. Que o Espírito Santo pregue a palavra. E o Espírito Santo diga amém para a palavra. Que Deus continue abençoando toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Poder vos assentar. Para mim é uma alegria e um privilégio, uma honra poder estar aqui na igreja do Pastor Febrônio. Nosso pastor, que eu amo muito, o Pastor Febrônio. Sou apenas um jovem, para quem não conhece, sou o irmão Flávio. E esse mês que passou, fiz 37 anos. Estava vindo hoje para cá e pensando, né? Quando a recém eu nasci, o Pastor Febrônio já estava ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Nós amamos, em nome da nossa pequena igreja em Passo Fundo, o campo que nós atendemos. Nós temos uma consideração muito grande pelo Pastor Febrônio. nosso ancião e onde a gente, quando está com ele, aprende muito, né? E eu sou grato por isso. E estou feliz de estar aqui no seu púlpito e agradeço pela confiança. E creio que Deus continuará nos ajudando aqui nesta noite. Você crê? Quantos já estão abençoados aqui? Creio que todos nós, tudo que foi realizado aqui, parabéns aos jovens daqui da igreja. Isso falou com minha alma, né? Esse teatro, eu senti a presença de Deus ali. E graças a Deus por esta unção que já está aqui em nosso meio, amém? Que Deus seja louvado. Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 130. Vamos falar esse tema, Como o Revailto, líder dos jovens, programou. Os jovens jejuaram, nós também oramos, nós jejuamos, fizemos, todos nós fizemos a nossa parte. E cremos que Deus já está fazendo a parte dele aqui em nosso meio. Salmo 130, será a nossa leitura. Salmo 130, versículo 1 ao versículo 8, todo esse salmo. E vamos falar sobre perdão, amém? Perdão. Creio que a maior mensagem de todos os tempos foi pregado na cruz. Por nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E todos nós que estamos aqui, somos frutos do Calvário. Você pode dizer graças a Deus por isso? Nós somos frutos do Calvário. Você olha para o lado, está uma gota de sangue de Jesus. Que é a vida do teu irmão, da tua irmã. Todos acharam? Então, das profundezas a ti, clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atentos a voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Davi diz, Senhor, se tu observares as nossas iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Em outras palavras, quem estaria aqui hoje de pé? Se Deus tivesse olhado para as nossas iniquidades. Versículo 4. Mas contigo está o perdão. Vamos repetir junto? Mas contigo está o perdão. Amém. Para que sejas temido, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que se esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Deus eterno, fica conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos assentar, amados? Eu quero ouvir um amém daqueles que foram perdoados. Amém. Eu quero ouvir um glória a Deus daqueles que estão livres do pecado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A coisa mais maravilhosa é você saber que você é um homem, uma mulher livre de toda a condenação do pecado. Nós ouvimos abrindo esse culto, os jovens falando um significado muito profundo, o que realmente quer dizer a palavra perdão. Então, todos nós entendemos o que é perdão. É alguém que paga uma dívida por você. Nós vemos também, existe um significado, essa palavra perdão vem da palavra remissão. Outrora, todos nós estávamos perdidos no pecado, na sarjeta deste mundo, mas através do sangue do Cordeiro, como nós vimos aqui, nós fomos redimidos aqui nesta noite. Não foi nem uma religião, não foi nem um doutorado, mas estamos aqui pelo sangue de Jesus Cristo. Nós sabemos que perdão é uma absolvição de uma culpa. Você foi absolvido, você está livre, você é um homem, uma mulher livre, onde um dia você tinha uma carga sobre você, mas hoje você se sente livre na presença de Deus. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Hoje você pode chorar na presença do Senhor, porque você foi perdoado. Hoje você pode se alegrar na casa do Senhor, porque você é um homem, uma mulher, perdoado, livre para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi uma pessoa perdoada triste. Nós nunca vimos uma pessoa perdoada, amargurada. Mas uma pessoa que foi, que tem esse perdão, é a pessoa mais alegre na face da terra. Eu me considero a pessoa mais alegre aqui nesta noite, porque um dia eu estava perdido, mas hoje eu estou salvo por sua graça. Um dia nem família nós tínhamos, e Ele nos deu uma família. Um dia nós não tínhamos saúde, mas Ele nos deu saúde. Um dia nós não tínhamos alegria, mas Ele nos deu a alegria. Você não é feliz por isso que Deus tem te dado? Então nós vemos que uma pessoa perdoada é uma pessoa alegre. Você pode virar para o seu irmão e dar um sorriso e dizer, eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Nós sabemos que o irmão Brana pregou a mensagem perdão, mensageiro desta era, nosso profeta. E ele começou esta mensagem falando a história de um pequeno jovem, homem jovem, que estava em uma guerra. E ele assustou-se dos barulhos, das rajadas, das metralhadoras, dos canhões disparando. E ele foi e desertou o seu cargo em plena batalha. E ele foi a júri e ele foi condenado a ser fuzilado por um grupo de fuzileiros, por desertar o seu cargo em plena batalha. Mas sabemos o irmão Brana dizendo que havia um homem que amava muito esse pequeno rapaz e ele fez de tudo para lhe ajudar. Eu creio que tudo que a igreja fez aqui, os jejuns feitos, as orações realizadas. E o que está acontecendo aqui nesta noite é para ajudar alguém aqui nesta noite. Nós vemos que ele queria, este homem queria se encontrar com o senhor presidente e cristão Abrão Lincoln. Todos nós sabemos desta história, mas vou começar meu assunto por aqui. E vemos que ele acha o senhor presidente e ele conta a história do seu amigo. Dizendo o senhor presidente, ele não fez por querer, ele é um homem bom, ele merece viver. Simplesmente ele desertou o seu ofício em plena guerra, porque ele assustou-se dos canhões disparando, das metralhadoras, disparando seus tiros. Senhor presidente, somente o senhor pode perdoar ele. Somente o senhor pode lhe ajudar. Então, o irmão Brana descreve dizendo, eu posso ver Abrão Lincoln, as lágrimas correrem em seus olhos. E ele tira da sua maleta um pequeno papel e tira sua caneta do bolso e começa a escrever. Eu, senhor presidente Abrão Lincoln, perdoa este homem e declaro este homem livre. Seu amigo pega aquele bilhete e intensamente correndo, ele vai até onde está o seu amigo preso, que estava com a sentença para ser morto, fuzilado. Ele chega com um papel, ele diz assim, meu caro amigo, eu consegui o teu perdão. Eu consegui a tua liberdade. Você não vai ser fuzilado. O senhor Abrão Lincoln escreveu aqui, aqui está o teu perdão. O que aconteceu? O profeta disse, aquele jovem homem, ele olha e chacoalha a sua cabeça e diz, ó, você está simplesmente zombando de mim. Como que o presidente Abrão Lincoln assinaria a sua assinatura ou escreveria a minha liberdade em um papel tão simples como esse? Talvez ele pensaria, se fosse o presidente mesmo, viria num papel timbrado ou um papel enrolado, atado com alguma fita vermelha, algo assim. E ele não acreditou e logo, na outra semana, ele foi fuzilado. O profeta disse que aquele bilhete que era a liberdade desse homem, foi encontrado em algum lugar naquela cela. E quando foi encontrado, esse bilhete, ele foi ao júri federal. E lá eles começaram a discutir, e qual foi o resultado? Foi que um perdão, não aceito como perdão, não é perdão. Então, nós acabamos de ver que para o perdão ter efeito em nossas vidas, nós temos que receber esse perdão. Para o perdão ter as suas evidências, porque eu creio que este perdão, ele tem evidência. E nós vivemos para ser perdão, ele deve ser aceito. E a única pessoa que abre esta porta, é você mesmo. Jesus Cristo, o qual morreu por todos os nossos pecados, ele não arromba a porta de ninguém. Ele entra, se a porta é aberta. E eu abri a minha porta para ele, você abriu? Há 22 anos atrás, eu abri a minha porta, ele entrou. E eu estou feliz de servir ele até o dia de hoje. Você é feliz de servir ele até o dia de hoje? Para esse perdão fazer efeito em sua vida, você tem que recebê-lo em sua vida. Você tem que abrir a porta do teu coração e dizer, eu não quero mais nada destas coisas que me oprimem, ou isso que me escraviza, eu quero o perdão de meus pecados, eu quero Jesus Cristo em minha vida. Nós acabamos de ver, através desse teatro, nós vemos que quando o pecado entra na terra, através da desobediência de Eva e Adão, nós vemos que o irmão Brana disse que Deus estabeleceu o seu padrão desde o princípio para perdoar o seu povo. E qual foi o padrão de Deus? Foi sangue derramado. Não existe outra forma de receber perdão. Não existe outra maneira de receber perdão, a não ser por sangue derramado. Nós vemos que isso foi posto por Deus desde o princípio. Quando Deus envolve uma pele de cordeiro em Eva, envolve uma pele de cordeiro em Adão, e o irmão Brana diz na mensagem obra-prima, na boca de Deus veio a palavra amor. Dizendo, Adão, o que você perdeu, um dia eu mesmo vou redimir. Você perdeu alegria, um dia eu vou devolver alegria. Você perdeu o direito da vida eterna, pois um dia eu mesmo descerei na terra, e vou devolver esse direito de vida eterna a meus filhos. Nós vemos que o profeta disse, ali estava o quadro de Deus. Ali estava a forma que Deus estabeleceu, que para receber perdão, deveria ser através de... Hã? Sangue. Para se ter companheirismo com Deus, desde o Velho Testamento deveria estar debaixo do... Sangue. Nós vemos que isso é, desde o Velho Testamento na Bíblia, o visitante que está aqui, a Bíblia Sagrada, ela é dividida por dois testamentos. Creio que é um culto evangelístico, né? Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E no Velho Testamento tinha que ter sangue sobre o altar. Porque o sangue falava de remissão de pecados. O sangue falava de alguém, um inocente, que morreu no lugar do pecador. Por isso, porque que no tempo da lei, no Velho Testamento, era sacrificado cordeiros como holocausto, porque aqueles cordeiros eram inocentes que morriam no lugar de um pai de família. Morriam no lugar de uma mãe. Morriam no lugar dos filhos. Amém, irmão? Estão acompanhando? Ali estava um inocente morrendo por uma família. O profeta disse, para Deus tomar a adoração, tinha que ter sangue. O sangue, igreja, não foi só da lei de Moisés para frente. Antes da lei, Deus já tinha estabelecido que para ter perdão do pecado, tinha que ter sangue. Quer dizer que para uma adoração, para Deus aceitar, tinha que ter sangue. Se você está de pé aqui hoje, é porque você está debaixo do sangue. Se o diabo não te derrubou ainda hoje, é porque você está debaixo do sangue. Como o diabo queria te derrubar, mas ele nunca vai conseguir te derrubar. Enquanto você permanecer debaixo do sangue do cordeiro. Pode aplaudir, ele merece nossos aplausos. Aleluia! O profeta disse que o sangue era um sinal de perdão. O sangue era um sinal de remissão. Veja, amada igreja no Egito, quando o anjo da morte passa para o Egito, mas Deus deu um sinal para o seu povo. E o profeta disse que esse sinal não era um sinal interno, mas era um sinal externo. O sangue tinha que estar no umbral da porta. E toda casa que tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo da morte não entraria ali. O profeta disse, eu posso ver aqueles pais de família, aqueles velhos hebreus com seus filhos, talvez os gritos começaram a soar sobre o Egito, primogênitos morrendo, mas ali estava talvez um filho, que talvez se preocupava, papai, eu estou com medo, o senhor tem certeza, papai, que o sangue está ali? O profeta disse, aquele velho pai, dizia um pouquinho, filho, ele dá uma espiadinha na porta, ele olhava, e ele via aquele sangue vivo ainda na verga da porta, na ombreira da porta. Aquele pai voltava encorajado, aquele pai voltava com seus ombros erguidos, dizendo, filho, fica descansado, o sangue está ali. Quando você está debaixo do sangue, não precisa se preocupar. Ele cuida. Louvado seja Deus. Ele cuida, amém? Nós vemos que todo o Velho Testamento veio assim. Para Deus tomar a adoração, tinha que ter sangue. O sangue era um sinal de perdão. O sangue era sinal de remissão. Isso foi desde o princípio, vocês sabem? Desde os dias de Abel. Abel ofereceu um cordeiro para Deus. E isso alegrou ou não alegrou o coração de Deus? Abel ofereceu um cordeiro como sacrifício. Abel tinha a revelação de Deus, que tinha que ser sangue. E vemos que veio o povo adorando a Deus, oferecendo sangue no altar. O problema foi, irmãos, que o Mombra da Praga nesta própria mensagem, perdão também. Ele diz assim, o problema que foi, é que as pessoas começaram a se acostumar com esta adoração. E eles começaram a tomar como um ritual. Porque você sabe, o cordeiro para ser oferecido, deveria ser o melhor cordeiro. Deveria ser o cordeiro mais perfeito. Não é verdade? Você deve dar o teu melhor para Deus aqui hoje à noite. Você deve romper todo o calor com o teu amém para a palavra. Você deve estar aqui dizendo, Senhor, eu estou dando o melhor de mim para o Senhor. Você deve dar o melhor glória a Deus. Você deve dar o melhor amém para a palavra. Você deve estar livre para adorar a Deus aqui. Não importa se alguém vai pensar mal de você. Você veio aqui para ter a tua adoração a Deus. Você veio aqui para se regozijar na presença de Deus. Você veio aqui para agradecer, Senhor. Eu sou perdoado por teu sangue. Eu estou certo disso nesta noite. O problema é que o profeta disse que o povo começou a tomar como ritual. As coisas começaram a ficar comuns. E diz o irmão Brana. Por isso Deus levanta um profeta Isaías. E Isaías vem com a palavra de Deus. Isaías capítulo 1. Ele vem apontando sobre aqueles homens. Sobre aquele povo que agora começou a oferecer o holocausto por oferecer. Começaram a dar o segundo lugar para Deus. Começaram a dar as coisas que restavam para Deus. E Deus não aceita o segundo lugar. Deus não aceita o terceiro lugar. Deus quer o primeiro lugar em nossas vidas. Deus quer o teu melhor para eles. Deus quer o teu melhor nesta noite aqui. Deus quer o teu melhor nesta noite. Os músicos deram o seu melhor. Os jovens deram o seu melhor. O líder dos jovens deram o seu melhor. O pastor, todo culto, está dando o seu melhor. Mas aqui também está uma igreja que está dando o seu melhor. Oh, que Deus nos abençoe aqui nesta noite. Mas veio a palavra de Deus contra estas pessoas. Irmão, a palavra de Deus não é um ritual. E vemos que Ele começa a apontar por os seus erros. Mas diz o profeta de Deus. Logo anos para frente. Talvez não lembre bem da minha mente agora. Mas talvez 750 ou 780 anos para frente. Nós vemos um profeta chamado João Batista. Às beiras de um rio chamado Jordão. E ele olha no meio da multidão. E no meio da multidão começa a vir alguém. Abrindo aquela multidão. E aquele profeta pode olhar para aquele alguém. E apontar o seu dedo em São João 1, versículo 29. Dizendo, eis aí que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí estava um homem que disse assim. Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não era mais um Cordeiro como um símbolo. Agora era o Cordeiro real. Porque no Velho Testamento o Hebreu oferecia seu sacrifício. O Cordeiro morria por ele e sua família. Ele voltava justificado para casa. Mas o desejo de pecar continuava ali dentro. O desejo de fazer as coisas erradas continuava ali dentro. Mas nós tivemos um. Hebreus 9, versículo 11. Que entrou uma vez no santuário. Mas ofereceu uma redenção eterna. Eu acho que a festa bíblia merecia um amém mais alto aqui nesta noite. Vou repetir. Teve um que entrou no santuário. E ofereceu holocausto por eu e você. Redenção eterna. Você é eterno. Você é eterno. Você não é deste mundo. Você é criatura da eternidade. Por isso que o diabo tem muita raiva de nós. Mas ele sabe que nós somos seres da eternidade. Eu vim da eternidade e para lá eu estou voltando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu aceitei o meu perdão. O cordeiro do Velho Testamento morria. Mas não voltava à vida. Mas o meu e o teu cordeiro morreu. Sua alma desceu as regiões do inferno. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E agora, a vida dele está aqui. Por que você não tem desejo de pecar? Porque a vida dele está aí. Por que você odeia as coisas do mundo? A vida dele está aí. O Mombrana disse que perdão é pureza. Eu tenho que me controlar aqui. Aleluia! O perdão é pureza! Quando você é perdoado, você se torna um novo empregado da tua empresa. Você acostumava a ir com ressaca para a empresa. Agora você vai alegre. Cantando o livro estou. Cantando! Quero estar aos pés da cruz. Irmão, tem muita gente que diz que ser crente é loucura. Mas eu quero dizer que ser crente é a melhor coisa que pode existir na face da terra. Ser cristão, ser perdoado, não existe coisa maior. Não existe coisa maior. Aleluia! 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 Aí os colegas dizem, mas o que aconteceu com esse rapaz? Sempre alegre? É porque ele é perdoado. Aleluia! O que aconteceu com esse homem? Nunca tem tristeza? É porque ele é perdoado. Ele aceitou Jesus Cristo na vida dele. Ele reconheceu agora a verdadeira alegria. Reconheceu que a alegria não é estar em bailes. Nas baladas, ele reconheceu que a verdadeira alegria é pegar a família. Domingo de manhã, vir na escola dominical. Domingo de tarde, vir adorar a Deus. O profeta disse, cristão vai na igreja adorar a Deus. Porque aqui você vem erguer as suas mãos. Aqui você vem cantar na presença de Deus. Por quê? Para agradecer pelo perdão de seus pecados. Você não vem aqui para ver a roupa que o irmão está. A roupa que a mãe está, você vem aqui para agradecer a Deus, Senhor. Eu venci esta semana. Aleluia. Senhor, mais um mês passou. Vão na Santa Senha. Com a cabeça erguida. Porque o Senhor me perdoou. O perdão liberta. O que o nosso Cordeiro veio fazer? Pagar a pena do pecado. É o que nós ouvimos. O acusador que é Satanás pode te acusar. Mas você está perdoado. Nós vemos uma mulher chamada Maria Madalena. Quando foi pega em flagrante em adultério. E ela correu aos pés de Jesus. Posso pegar aqui, irmão? Correu aos pés de Jesus. E quando correu aos pés de Jesus. Havia os escribas e fariseus atrás delas. Com pedras nas mãos. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Mas ninguém pega a palavra de surpresa. Eu amo isso. Aleluia. Ela corre aos pés de Jesus. E vem seus acusadores dizendo. Mestre. Esta mulher foi pega em flagrante em adultério. Foi pega no ato. E diante de acordo com a lei de Moisés. Ela deve ser apedrejada. Leia nas escrituras. Jesus estava escrevendo na areia. Se não me falha a memória. Há um único lugar na Bíblia. Você vai encontrar Jesus escrevendo. É essa a passagem. Porque Jesus é a palavra feito carne. Amém? E ele não veio para escrever livros. Ele veio para falar a palavra. Ele é a palavra. Ele era a palavra. Há dois mil anos atrás na terra. Feito carne. E ele continua escrevendo. Continua escrevendo. Não sei o que. Mas estava escrevendo algo importante. Ele olha. E ele diz assim. Aquele que não pecou. Atire a primeira pedra. Aquele que está livre de pecado. Atire a primeira pedra. E continua escrevendo. E quando ele ergueu a cabeça de volta. Nenhum daqueles acusadores. Estavam atrás dela. Jesus pergunta. Aonde estão teus acusadores? Ela olha para trás. Ninguém mestre. Então. Eu quero dizer também. Que eu não te condeno. Vá. E não peques mais. Irmão. Eu vinha pensando. Esta semana. Nesta passagem. Viajando sozinho. Em meu carro. E eu comecei a pregar. Estava dizendo para os irmãos. E passo fundo. Comecei a ter um culto para mim mesmo. E comecei a pregar. Uma mensagem dirigindo. E veio algo tão tremendo. Em meu coração. Aquela senda. Parece que eu estava vivendo. Quando Jesus disse. Aquele que está livre de pecado. Ou não pecou. Atire a primeira pedra. E veio sabe o que na minha mente? O que Paulo falou em Hebreus. Capítulo 4. Versículo 11. Que a palavra de Deus. É como uma espada afiada. Dos dois lados. Que penetra. Na divisa da alma. E do espírito. Aquela palavra. Derrubou as pedras. Do acusadores. Aquela palavra. Constrangeu os acusadores. Mas aquela palavra também. Perdoou uma prostituta. E como é que ela saiu? Ela saiu aporrecida? Ela saiu desanimada? Ai irmão. Ela saiu uma igreja alegre. Nunca mais. Nunca mais. Pecado vai me escravizar agora. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Continua lendo a Bíblia. Você vai ver esta mulher. Em várias passagens da Bíblia. Ela estava. Quando o nosso cordeiro. Estava na cruz. Ela era uma das mulheres. Que de longe. Estava olhando ele. Ela era uma daquelas marias. Que naquele domingo. De madrugada. Ela foi ao sepulcro. E eles encontraram o que? Um anjo dizendo. Aquele que vocês vieram buscar. Não está mais aqui. Mas já ressuscitou. Ela era uma daquelas. Que saiu da sepultura. Correndo. E encontrou com o próprio mestre. E o mestre disse. Vão. E diga aos meus discípulos. A me esperarem na Galileia. Sim irmãos. Ele perdoa. E quem somos nós. Para acusar alguém? Quem somos nós. Para colocar alguém no inferno? Eu tenho o costume. A sempre de dizer isto. Tem pregadores. Que tem mais coragem. Do que o próprio profeta. O irmão Branco disse. Nós não viemos. Pregar. Para colocar as pessoas no inferno. Não. Nós viemos apresentar. O evangelho. Que coloca na eternidade. Agora a pessoa vai para o inferno. Tem essas últimas mensagens que veio. Porque ela quer. Diz o irmão Branco. Mas não falta de pregar. Não falta de ensinar. Não é verdade? Aí nós vemos. Esta mulher perdoada. Porque ali estava o quê? Um cordeiro de Deus. Dizendo. Eu te perdoo. Vemos. A mulher do poço. Todos sabem. São João 4. Não é verdade? Ela voltou. Perdoada. Veja que tu és profeta. O irmão Branco disse. Que aquela mulher samaritana. Ela voltou para a sua cidade. Como uma casa pegando fogo. Com um forte vento. Coisa ler isso? Ninguém segurava ela. Ela foi anunciar. Eu achei quem nós estávamos procurando. Eu achei quem pode nos dar libertação. O perdão de nossos pecados. Aí encontramos. Uma outra mulher. Caminhando por uma rua. E ali estava ela. Olhando pelas grades de um homem chamado Simão. E ela vê uma festa grande. Já estou indo para o final. Ela vê uma festa grande. E ela olha para o canto da festa. Ela vê um homem sentado. Ali estava o nosso cordeiro. Talvez só alguns olhando para ele. Zombando dele. Todo mundo conversando. E ele sozinho ali. Irmão. Quando o diabo pensa que vai humilhar Deus. É a hora que ele cai do cavalo. Viu? Deus não deixa ser pisado por ninguém. Ali estava a palavra. Quando ela se fitou os olhos. Ela disse. Este. Se não me falha a memória. Foi esse que libertou a minha colega. Do espírito. De adultério. Foi esse que deu a libertação para ela. Eu tenho que dar um jeito. Hoje chegou o dia meu também. Hoje chegou o dia do meu perdão também. Irmão. Entenda o que Deus está falando aqui hoje. Ela correu e pegou o perfume mais caro. Foi isso? E agora o problema era entrar na festa. Mas o profeta disse em uma das mensagens. Uma irmã disse. Ela esperou que quando deu aquela aglomeração de pessoas na porta. Ela entrou esbarrando em alguém. E ela conseguiu chegar. E ela chegou aos pés de Jesus. E já chegou em lágrimas. E ela começou a chorar e lavar os pés de Jesus. Ela não tinha toalha. Mas o seu cabelo foi estendido. E começou a enxugar os pés de Jesus. Ela estava ali. Ela estava ali. O que? Arrependida de seus pecados. Não interessava. O que aquelas pessoas iriam pensar dela. Não interessava. O que alguém ia sorrir dela. Ela queria o seu perdão. E ela começou a chorar. As suas lágrimas eram tantas. Que corriam sobre sua face. E molhavam os pés de Jesus. Seus cabelos começaram a ficar embarreados. Porque os pés de Jesus estavam empoeirados. E ela pegou o melhor perfume. E começou a esfregar nos pés de Jesus. E pegou aquele perfume. E começou a esfregar nos pés de Jesus. E aquele perfume, igreja. Começou a assalar naquele lugar. Aquele cheiro começou a caminhar sobre aquele lugar. Aquele cheiro de perdão começou a caminhar naquele lugar. Aquele cheiro de libertação começou a caminhar naquele lugar. Aquele cheiro de um perdão começou a caminhar sobre aquele lugar. E esse cheiro chegou nos nariz de Simão. E ele começou a acompanhar aquele cheiro. Esse perfume não é o meu perfume. Claro que não é. Esse perfume não é o que eu comprei para meus convidados. Claro que não é. E ele chega onde? Uma cena de uma mulher lavando os pés do mestre. Jesus disse. Aquilo que tu deixou de fazer. Ela está fazendo. Ela deu um jeito e conseguiu a vitória. Não venha no culto dependendo só do pregador. Você também tem que fazer sua parte aqui hoje. Você tem que fazer sua parte. Senhor. Mas Senhor. Eu não quero sair desse culto sem sentir a sua presença. Faça que nem ela. Dá um jeitinho de chegar até o mestre. Senhor. Mas eu preciso voltar curado. Ele está aqui para te curar. Senhor. Mas eu preciso voltar perdoado. Ele está bem aqui para te perdoar. Mas você tem que fazer sua parte. Senhor. Por que perdoar? Ele já perdoou. E quantos são alegres por seu perdão? Hoje o irmão Brando apregou a mensagem. Às eras. E ele disse assim. Hoje. Revelação de Jesus Cristo. O Cordeiro. O Sumo Sacerdote. Tendo o seu sangue nas mãos. Como expiação no propiciatório. Por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu atual. Ofício. O seu ofício hoje é como o Sumo Sacerdote. O seu ofício hoje é interceder por nós. O seu ofício hoje é interceder por nossas vidas. Sabe por que você não cai? Porque há uma intercessão no trono. E como o diabo odeia o sangue de Jesus. Como o diabo odeia quando se fala de sangue. Não é verdade? O profeta fala daquele povo. Que tirou todos os hinos que falavam de sangue. O irmão Brando diz. Nós estamos aqui por seu sangue derramado. Você está aí por seu sangue derramado. Não é verdade isso? Hoje. O seu atual ofício é. Sacerdote. Sumo Sacerdote. Intercedendo. Por nossos pecados. Intercedendo. Por nossas vidas. Intercedendo. Por a sua igreja. Quando o diabo está ao teu arredor. Querendo uma oportunidade. Para te destruir. Ele está ao teu arredor. Te guardando. O seu sangue. Está te cobrindo. Aqui nesta noite. Por isso irmãos. Por isso irmãos. A igreja. Que somos nós. A noiva do Senhor Jesus Cristo. Que estamos coberta. Por este sangue. Nós somos uma igreja. Guardado. Dos dardos. Inflamados. De satanás. Além disso. Este sangue derramado. Ele produziu. Uma alegria. Em nossa vida. Vamos voltar ao princípio. Mensagem. Perdão. Nesta própria mensagem. Em 70. O profeta disse. Eu gosto de estar. Perto de cristãos. Que não se envergonhe. Do evangelho. Do Senhor Jesus. Você não se envergonha. Desta mensagem. Você não se envergonha. Deste evangelho. Você não se envergonha. Deste sangue. Você não se envergonha. Desta palavra. Você não se envergonha. Deste Senhor Jesus Cristo. Que tu serves. Você não se envergonha. Desta mensagem. Que você crê. Você não se envergonha. Do Espírito Santo. Que está aí dentro de você. Você não se envergonha. De dizer. Eu sou um homem. Uma mulher. Comprada. Pelo sangue de Jesus Cristo. Quando você pode olhar. E ter esta revelação. Que lá no Calvário. Ele morreu por você também. Lá no Calvário. Ele derramou seu sangue. Por você também. Lá estava o nosso perdão. É tão tremendo. Que se você aceitar. Esse perdão. Nesta noite. Eu tenho certeza. Que a tua vida. Será diferente. Se você aceitar. Esse perdão. O desejo de beber. Vai sair dentro de você. O desejo. De fumar. Vai sair dentro de você. O desejo. De fazer qualquer coisa errada. Vai sair. De dentro de você. Porque você vai receber. A vida dele. O Espírito Santo. Em sua alma. E você se tornará. Sabe o que? Se tornará. Um adorador. Porque um perdão. Gera alegria. Uma redenção. Gera. Gozo. Gera ou não gera? Estou terminando. O tempo está curto. E já estou terminando. O profeta disse. Eu gosto de estar perto. De homens e mulheres. Que. Não. Tem vergonha. De adorar a Deus. Ele disse. Até mesmo um dia. Eu pensei. Vendo esse povo. Pulando. E gritando. E dançando. Pensei. Que coisa estranha é essa? Mas. Leia na mensagem. Ele disse. A coisa errada. Estava em mim. Não neles. Eles realmente. Sabiam. Que era um homem. Uma mulher. Perdoado. Louvado. Seja Deus. Aí ele vem falando. Tome um Davi. Que tirou a cabeça do gigante. E quando foi entrando na aldeia. Com a cabeça do Golias arrastando. O povo veio contra ele. Aborrecido. Veio dançando. Veio regozijando. Tome um Moisés. Que Deus abre o mar vermelho. E lá do outro lado. Você toma uma Miriam. Que pega um pandeiro. E sai cantando. Só o Senhor é Deus. Tome uma igreja. Que recebeu o perdão. É uma igreja. Que ela vai saltar dos bancos. Cada dia. É uma igreja. Que cada dia vai ter o prazer. Como nós ouvimos estes hinos aqui. Cantados. Prazer de cantar. Prazer de adorar. Prazer de levantar as mãos. Prazer de bater palma para o Senhor. Prazer de glorificar a Deus. Porque é uma igreja perdoada. É uma igreja. É uma igreja remecida. É uma igreja comprada. Pelo sede de Jesus. Tome o nosso cordeiro na cruz. Quando suas vestes estavam sendo disputadas. Quando as pessoas passavam e meneavam sua cabeça. Quando um ladrão disse. Se tu és o salvador. Porque não deixe da cruz. E salva-te a ti. E tira nós dessa situação. Mas teve um. Que olhou pedindo perdão. E disse. Mestre. Quando entrares. No paraíso. Quando entrares no teu reino. Diz a Bíblia. Lembra-te de mim. Oh. O irmão Brana ilustre disse. Eu posso ver. O nosso cordeiro. Senhor Jesus Cristo. Já estava gaguejando sangue. Sob sua boca. Saindo. Ele disse assim. Filho. Hoje mesmo. Tu estarás comigo. O que Deus precisa. É um pedido de perdão. O que precisa. É você se render aos pés dele. O que precisa. É você se render. Aos pés da cruz do Senhor. Eu não quero mais esta vida miserável. Eu quero o sangue de Jesus Cristo em minha vida. Meu tempo encerrou. Feche seus olhos. Não foi possível falar o assunto que eu tinha. Certamente foi isso que Deus quis que eu falasse. E eu sei que Deus trabalhou com vidas aqui. Desde os hinos. Aleluia. 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 Qual a primeira alma que vai dizer pregador? Eu quero o Cristo na minha vida. Qual o primeiro convidado que vai dizer desde que eu entrei aqui na igreja. Eu senti uma paz na minha alma. Eu quero esse perdão. Enquanto a igreja intercede. Enquanto a igreja ora. Estou fazendo um apelo no altar a visitantes. A unção de Deus está sobre esse altar a visitantes. Culto evangelístico. Você deseja receber teu perdão? Não tenha vergonha vir no altar. Louvado seja Deus. Enquanto nos colocamos de pé em oração. Alguém que você diz. Eu quero a libertação da minha vida. Alguém que você diz. Eu quero voltar perdoado hoje. Eu quero voltar lavado pelo sangue de Jesus. Eu quero que Deus mude a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero a graça dele em minha vida. Eu quero deixar no altar toda a tristeza. Quero deixar no altar tudo que me oprime. Quero deixar no altar toda a vergonha. Pode vir irmã. Ele está aqui para te redimir hoje. Ele já te redimiu há dois mil anos atrás. Uma alma no altar. E esta alma está desesperada aqui na frente. Como podem me dizer que não há intercessão no trono ainda. Eu não tenho força de trazer estas pessoas no altar. Mas há o poder da intercessão aqui. Eu pediria por gentileza que a igreja se colocasse de pé. E você começar a se orar onde você está. Onde está a segunda pessoa. E quantas irmãs estão aqui no altar. Há uma segunda pessoa que você quer dobrar teus joelhos aos pés de Jesus. Você quer reconciliar. Ou você quer até mesmo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Uma alma está no altar. E se todos os jejuns, as orações foram realizadas por esta alma. Graças a Deus. A igreja continua orando. Senhor Deus. Aqui está a tua filha pedindo socorro, Senhor. E o Senhor está aqui, meu Deus. Para ajudar a minha irmã. Senhor, tu conhece a necessidade dela. Tu conhece o que ela precisa, Senhor. Tu conhece, Senhor. E eu sei que o Senhor está ouvindo o seu clamor. Eu sei que o Senhor está ouvindo o seu clamor nesta noite. Ajude-me, irmã, Senhor. Ajude a vida dela, Pai. Ajude a alma dela, Senhor. Que ela saia desta vida sofredora. Que hoje em dia a gente mude a vida dela. Oh, Deus. Aqui está o seu Espírito Santo. Eu peço que a igreja levante as mãos. É uma alma que está aqui, irmãos. Ela precisa das vossas orações. Salva, Senhor. Não deixa mais o inimigo escravizar esta pessoa. Que Satanás caia por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela volte para casa hoje. Cheia do Espírito Santo. Aleluia. A igreja continua orando. Continue orando, irmão. Levanta sua voz e oração. Deus te abençoe, irmã. Você foi perdoado. Você foi perdoada. Quantos almejam para o rabatismo do Espírito Santo. Nesse culto é uma unção aqui de muitas orações. A força de muitos jejuns. Hoje Deus pode te selar com o Espírito Santo também. Hoje Deus pode te selar completamente. Hoje você pode romper as barreiras do inimigo. Aleluia. Não canse de orar, igreja. Aleluia. 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 para eles caia aos pés deles não saia desse lugar sem receber o Espírito Santo também como disse o profeta, talvez você só venha da igreja para casa, talvez há muito tempo você não tenha uma experiência com eles mas hoje é a noite irmão, irmã ele pode te encontrar onde você está a palavra foi pregada o Evangelho foi pregado, agora é ele que pode te visitar onde você está sim ele pode te selar nesta noite mas você tem que orar você tem que clamar a ele quantos são sinceros em dizer Senhor eu preciso de um reavivamento em minha alma o que é reavivamento é avivar aquilo que uma vez já foi avivado quantos que precisam de um reavivamento nesta noite eu sei que eu estou direcionado pelo Espírito Santo aqui eu não estou atirando palavras aqui eu sei aonde eu estou parado igreja nós precisamos de um reavivamento um reavivamento em nossa vida um reavivamento em nossas casas um reavivamento em nossa alma quantos são sinceros comigo ninguém vai parar o Espírito Santo aqui hoje nem o Espírito Ele está aqui para te dar isso aleluia Satanás está derrotado nesta noite Satanás está derrotado nesta noite o pecado está derrotado nesta noite a incredulidade está derrotada nesta noite todos os Espíritos estão derrotados nesta noite esta igreja está livre nós somos livres nós somos comprados pelo sangue de Jesus Ele está aqui para para reavivar vidas não pensa que eu estou bombando alguém eu sei onde eu estou parado aqui nesta noite o Espírito Santo está aqui há pessoas que precisam um reavivamento nesta noite há pessoas que precisam um rebatismo nesta noite hoje é a noite sua não se preocupe com horários se preocupe de voltar para casa cheio do Espírito Santo almas do altar eu preguei o puro evangelho eu sei o que eu preguei aqui nesta noite eu sei o que eu falei aqui nesta noite eu sei que este evangelho não falha começando por mim nós nós precisamos um reavivamento aqui hoje nós precisamos uma sacudida do Espírito Santo começando por mim nós precisamos uma velha sacudida do poder de Deus sim há lugar no altar há muitas pessoas vindo eu não ia fazer essa chamada de altar mas você está livre aleluia eu sei que aqui é uma igreja espiritual o sangue do cordeiro está aqui há uma intercessão você jovem que está pensando que tudo acabou para você não há uma intercessão você pai de família que você diz minhas forças se esgotaram não adianta mais eu quero te dizer adianta sim você é esposo que está enfrentando inúmeros problemas na tua casa o reavivamento está aqui o Espírito Santo está aqui a igreja continua intercedendo há uma presença maravilhosa aqui por favor ninguém abre os olhos agora a bolsão maravilhosa aqui sim tem lugar para você no altar agora é a hora de você pedir perdão alguém você não senta em pedir perdão alguém aleluia todos continuem orando senhor jesus abençoe meu irmão senhor abençoe a vida dele pai renova a alma dele senhor ele precisa do seu Espírito Santo oh Deus Todo Poderoso ajude meu irmão senhor que a graça do senhor esteja sobre ele que o Espírito do senhor esteja sobre meu irmão oh Deus abençoe estas pessoas que estão no altar abençoe esta família eu sei senhor eu senti eu senti que este irmão teria uma viagem dirigida por ti aqui está o teu perdão senhor aqui está o Espírito Santo mostrando quando não damos conta o senhor já vai ser por nós ajude-se pai seus filhos tome o seu perdão senhor para mim senhor está completa a bênção deste culto pai obrigado senhor tu és maravilhoso dá força para esses irmãos irmãos a obra do Espírito Santo está aqui oh Jesus louvado seja o nome do senhor continue orando para para mim está completa a bênção que eu vi neste altar hoje Deus te abençoe irmão aleluia aleluia olha ele está aqui irmão olha o Espírito Santo nesse altar olha o Espírito Santo bem ali oh Cordeiro de Deus pobre vidas que somos nós sem o Senhor reaviva como diz Abacuque as nossas vidas Pai rebatiza com o Espírito Santo rebatiza com o Espírito Santo nós precisamos um reavivamento eu sinto isso eu sinto que nós precisamos nesta noite nós precisamos nos humilhar aos pés de Jesus deixe o perfume deles chegar em você perdão perdão perdoados vocês estão livres aleluia 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 ser a ti se não fosse o Senhor com o seu grande amor eu não estaria aqui o mundo eu estava sofrendo quase perecendo sem a salvação transformaste a minha vida e era perdida mudou o meu coração por isso Jesus eu te amo por isso Jesus eu te adoro o teu amor por mim foi grande sem comparação por isso Jesus eu te logo por isso Jesus eu te exalto por isso Jesus te exalto somente teu nome é digno de toda adoração Jesus a minha adoração é de coração e ofereço estes a vida por mim por isso assim eu te agradeço estarei sempre cantando te adorando como um amor ser igual meu Jesus por isso na cruz ninguém faria todos por isso Jesus eu te amo por isso Jesus eu te adoro por isso Jesus te adoro o teu amor por mim foi grande sem comparação por isso Jesus eu te adoro por isso Jesus eu te adoro por isso Jesus eu te exalto por isso Jesus te exalto o homem é digno de toda adoração Jesus a minha adoração é de coração me ofenço estes a vida por mim por isso mais eu te agradeço estarei sempre cantando te adorando como igual ao meu Jesus por isso ninguém faria por isso Jesus eu te amo por isso Jesus eu te amo por isso Jesus por isso Jesus eu te amo por isso Jesus eu te amo por isso Jesus eu te exalto por isso o teu nome é digno de toda adoração somente o teu nome é digno de toda adoração o teu nome